Olá, hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2015. O Jornal da Câmara está começando. A Prefeitura de Blumenau, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, a CEMUDES, e da Secretaria de Defesa do Cidadão, estão unindo esforços junto ao Corpo de Bombeiros para ajudar os desabrigados do tornado de Xancherê. A cidade foi atingida por um tornado na segunda-feira e meteorologistas estimam que os ventos tenham chegado a até 250 km por hora nos pontos mais críticos. Ao menos duas pessoas morreram, 60 ficaram feridas e cerca de mil pessoas estão desabrigadas de acordo com a Defesa Civil. Quem quiser ajudar, os donativos devem ser entregues no quartel do Corpo de Bombeiros de Blumenau. Fica localizado na Rua 7 de Setembro, próximo ao Terminal Proéb. Vale lembrar que serão aceitos apenas água e lonas. A previsão de saída do primeiro caminhão rumo ao oeste do Estado é esta noite. Marcos da Rosa, vereador do Democratas, encaminhou uma indicação solicitando que seja realizada a limpeza nas bocas de lobo da Rua Cristiano Karsten, no bairro Texto Salto. Além disso, o parlamentar indicou o conserto da pavimentação asfáltica na Rua Grissmiller, no bairro da Glória. O vereador Oldemar Becker, do PPS, indicou a reforma e melhorias nos ginásios de esportes do Centro de Educação Profissional Herman Ehring, mais conhecido como Sedupe. O parlamentar justifica que quer garantir a formação não apenas estudantil. Ele ainda explica que os alunos fizeram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas para que pudessem ajudar a visualizar a importância da reforma do ginásio, a fim de garantir a integridade física dos usuários e também para dar oportunidade na melhora da qualidade e da formação dos jovens cidadãos. E o César Sim, vereador do PP, enviou uma indicação para consertar buracos e defeitos na pavimentação da Rua Santa Quitéria, no bairro Itopava Norte. Além disso, ele também indicou que sejam recolocadas algumas lajotas que se encontram retiradas do calçamento na Rua João Paulo I, também no bairro Itopava Norte. Já o vereador Beto Tribes, do PMDB, fez uma indicação pedindo para verificar a possibilidade de melhorar o escoamento de água na Rua Araras, no bairro da Velha. Segundo o parlamentar, os moradores estão preocupados, pois a tubulação não consegue dar vazão às águas que acabam invadindo as residências. O vereador Fábio Fiedler enviou um requerimento pedindo providências à Polícia Militar, no sentido de fazer mais rondas nas ruas Militão Schneider, Arthur Miller, Bento Coelho Gomes, Uruguaiana e Rubens Belisario Vedes. O parlamentar Wanderlei de Oliveira encaminhou um requerimento pedindo providências ao Executivo Municipal e questionando como estão os estudos para a eventual reabertura da antiga ligação Velha Garcia, que passa pelo final do Zendron. O vereador explica que desde os deslizamentos de 2008, essa via está praticamente intransitável e as comunidades continuam solicitando a reabertura. Na sessão de terça-feira, dia 14, a Câmara de Vereadores aprovou em redação final o projeto de lei complementar nº 1406, de autoria do vereador Jens Mantel. Ele autoriza a celebração de termos de compromisso e ajustamento de conduta para regularização de imóveis construídos em desacordo com o Código de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município. As compensações vão ser realizadas em forma de recursos monetários. E na sessão de quinta-feira, dia 16, a Câmara de Vereadores aprovou em segunda votação o projeto de lei de autoria do vereador Célio Dias, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos mercados de disponibilizarem funcionários para auxiliar deficientes visuais nas compras. Foram aprovadas, além disso, cinco emendas a este projeto. Os supermercados e supermercados devem fixar em seus interiores um local visível ao público consumidor, um cartaz informando do direito previsto nesta lei. O descumprimento vai sujeitar o estabelecimento infrator a uma advertência por escrito na primeira infração, a uma multa de R$ 500 na segunda infração a ser aplicada em dobro na reincidência, podendo acarretar ainda na suspensão do alvará de funcionamento por um ano a partir da segunda reincidência, observado o devido processo legal e a ampla defesa sem prejuízo da aplicação da multa. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. A audiência pública que aconteceria hoje, dia 22 de abril, foi adiada para uma nova data ser definida. A audiência tratava de discutir a criação da Guarda Municipal Armada em Blumenau. O presidente da Câmara, Mário Hildebrandt, esclarece que o proponente, o vereador Marco Antônio Vanhovski, entendeu que é importante que o projeto de lei a respeito desse tema tenha sido encaminhado ao Legislativo antes da realização da audiência a fim de garantir o embasamento da nova discussão. A data para a realização da audiência vai ser comunicada assim que for definida pela mesa diretora. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e até amanhã. Jornal da Câmara